Prometeu acorrentado de Hésquilo. Os personagens são o Poder, a Violência, o Vulcano, o Prometeu, o Coro das Ninfas, Filhas do Oceano, o Oceano, Iô e Mercúrio. Nos rochedos da Sítia, o Poder, a Violência, o Vulcano e o Prometeu. O Poder. Eis nos chegados aos confins da terra, a longínqua região da Sítia, solitária e inacessível. Cumpre-te agora, ó Vulcano, pensar nas ordens que recebestes de teu pai e acorrentar este malfeitor com indestrutíveis cadeias de aço a estas rochas escarpadas. Ele roubou o fogo, teu atributo, precioso fator das criações do gênio, para transmiti-lo aos mortais. Terá, pois, que espiar este crime perante os deuses, para que aprenda a respeitar a potestade de Júpiter e a renunciar a seu amor pela humanidade. Vulcano. Para vós, Poder e Violência, a ordem de Júpiter está cumprida. Nada mais resta a fazer. Quanto a mim, sinto-me sem coragem para acorrentar pela força a um deus, meu parente, sobre esta Penedia, exposto à fúria das tempestades. Vejo-me, no entanto, com a ajuda a fazê-lo, pois seria perigoso esquecer as ordens de meu pai. Preclaro, filho da sábia Temes, é bem contra a minha vontade e a tua que te vou prender por indissolúveis cadeias a este inóspito rochedo, de onde não ouvirás a voz nem verás o semblante de um único mortal, e onde, queimado lentamente pelos raios ofuscantes do sol, terás adusta a epiderme, onde a noite estrelada tardará a poupar-te a luz intensa, assim como o sol tardará em secar o orvalho matinal. Oprimir-te-á o peso de uma dor perene, pois ainda não nasceu sequer o teu libertador. Eis a consequência de tua dedicação pelos humanos. Como Deus que tu és, fizeste aos mortais uma dádiva tal que ultrapassou todas as prerrogativas possíveis. Como castigo por esta temeridade, ficarás sobre esta rocha terrífica, em pé, sem sono e sem repouso. De balde, farás ouvir suspiros e clamores dolorosos. O coração de Júpiter é inesorável. Um novo senhor é sempre severo. O poder. E então, por que tardas ainda? De que vale esta vã piedade? Pois que, por acaso, não detesta uma divindade inimiga dos demais deuses, visto que transmitiu aos homens as honras que eram teu privilégio? O vulcano. É que os laços do sangue e os da amizade são poderosos. O poder. Sem dúvida, mas como desobedecer as ordens de teu pai? Não o temes por acaso? O vulcano. Tu serás sempre, ó poder, destituído de piedade e capaz de tudo. O poder. Certamente, de que serve lamentar a sorte deste criminoso, uma vez que não há remédio possível para seu mal? Não te canses, pois, na busca de um socorro inútil. O vulcano. Ó, como abomino o ofício a que me consagrei. O poder. Por que este ofício não é a causa nem a origem dos males que aqui vemos presentes? Vulcano. Quem me dera um companheiro que comigo partilhasse deste sacrifício? O poder. Muito podem os deuses, na verdade, porém dependem de um poder supremo. Só Júpiter é onipotente. Vulcano. Realmente assim é. Tudo o que vemos o prova. Nada tenho a objetar. O poder. Nesse caso, por que não cumpres tua missão, a fim de que teu pai não te veja negligente? Vulcano. Os elos para os braços, eles aqui. Podes vê-los. O poder. Vamos. Passa-lhe-os pelas mãos. Agora prende-os ao rochedo por fortes marretadas. Vulcano. Já o fiz, e meu trabalho não será em vão. O poder. Bate ainda mais. Aperta. Não deixes afrouxar a corrente, pois ele é habilidoso e capaz de se libertar de nós inestricáveis. Vulcano. Este braço, em caso algum, se poderá desprender. O poder. Pois acorrenta agora o outro, de tal sorte que ele sinta, embora engenhoso, que é inferior a Júpiter. Vulcano. Eis aí. Como o fiz, ninguém poderá se censurar, exceto o Prometeu. O poder. Prende agora com toda a força este gancho de aço, atravessando-lhe o peito. Vulcano. Ai de ti, Prometeu. Como me penaliza a tua desgraça. O poder. Eis-te de novo o hesitante, com pena dos inimigos de Júpiter. Cuidado, Vulcano. Que também um dia virás a sofrer. Vulcano. Vê que horrendo espetáculo. O poder. Vejo apenas um audacioso convenientemente castigado. Vamos, passa estas correntes em torno dos seus quadris. Vulcano. Sei o que me cumpre fazer. Tuas ordens são supérfluas. O poder. Não importa. Minhas ordens e meus gritos não deixarão de te apressar. Desce um pouco agora. Prende-lhe as pernas por fortes elos. Vulcano. Já o fiz, sem grande dificuldade. O poder. Prende agora os pés por meio destes cravos. Quem vai julgar teu trabalho é severo. Não o esqueças. Vulcano. Como tuas palavras correspondem bem a teu interior. O poder. Apieda-te de quem quiseres, mas não censures a minha audácia, nem a dureza do meu coração. Vulcano. Retiremo-nos. Seus membros já estão bem acorrentados. O poder. Insulta agora que os deuses o aprometeu. Rouba-lhes as honras divinas para dá-las a seres que não viverão mais que um dia. Poderão por acaso os mortais minorar o teu suplício? Em vão te deram os deuses o nome de Prometeu. Tu sim, precisas de um Prometeu que te liberte. Prometeu só. Prometeu. Ó divino éter. Ó sopro ao lado dos ventos. Regatos e rios. Ondas inumeráveis que agitais a superfície dos mares. Ó terra, mãe de todos os viventes. E tu, ó sol, cujos olhares aquecem a natureza. Eu vos invoco. Vede que sofrimento um Deus dos outros deuses. Vede que sofrimento recebe um Deus dos outros deuses. Vede a que suplício ficarei sujeito durante milhares de anos. E que de onda as cadeias o novo Senhor dos Imortais mandou forjar para mim. Ó, eis-me a gemer pelos males presentes e pelos males futuros. Quando virá o termo de meu suplício? Mas, que digo eu, o futuro não tem segredos para mim. Nenhuma desgraça imprevista me pode acontecer. A sorte que me coube em partilha é preciso que eu a suporte com resignação. Não sei eu, por acaso, que é inútil lutar contra a força da fatalidade? Não me posso calar nem protestar contra a sorte que me esmaga. Ai de mim! Os benefícios que fiz aos mortais atraíram-me este rigor. Apoderei-me do fogo em sua fonte primitiva. Ocultei-o no cabo de uma férula. E ele tornou-se para os homens a fonte de todas as artes e um recurso fecundo. Eis o crime para cuja expiação fui acorrentado a este penedo, onde estou exposto a todas as injúrias. Ó, ai de mim! Que rumor será este? Que estranho perfume vem para mim? Será de origem divina ou mortal? Ou de uma e de outra ao mesmo tempo? Quem quer que seja virá apenas contemplar meu sofrimento? Ou que outro motivo o traz? Vede, eis aqui, coberto de correntes, um Deus desgraçado, em curso na cólera de Júpiter, odioso a todas as divindades que frequentam seu palácio. Tudo isso porque amei os mortais. Mas que ouço agora? Serão rumor de aves que se aproximam? O ar se agita a um bater de asas. Seja o que for, tudo me apavora. Prometeu e o couro das ninfas do oceano. O couro. Nada temas. É um bando, amigo, que trazido pelas asas ligeiras, veio a ter este rochedo depois de haver obtido, a custo, o assentimento paterno. Ventes propícios conduziram-nos a esta montanha. O tinir do martelo chegou a nossas grutas e fez com que, vencendo nossos temores, viéssemos descalças em nosso carro alado. Prometeu. Ai de mim, fecunda as filhas de Tétis e do pai oceano, cujas águas circundam a terra com suas ondas em perenal movimento. Olhai e vede os laços por que estou acorrentado a este íngreme rochedo, onde ficarei de sentinela, bem a meu pesar, pelos tempos afora. O couro. Nós o vemos, ó Prometeu, e uma nuvem de terror cheia de lágrimas caiu sobre nossos olhos quando contemplamos teu corpo arder preso a este penedo, por essas aviltantes cadeias de ferro. Tudo isso porque novos senhores dominam agora o Olimpo. Júpiter reina de fato por novas e iníquas leis e procura destruir tudo o que era outrora digno de veneração. Prometeu. Melhor fora que me precipitassem sob a terra nos abismos impenetráveis do Tártaro, do próprio inferno de Plutão, destinado aos mortos, prendendo-me por indestrutíveis e cruéis cadeias, lá onde nem os deuses nem os mortais se pudessem alegrar com isso. Mas aqui, exposto ao ar, eu sofro miserável suplícios que são motivos de júbilo para os meus inimigos. O coro. Ó, qual dos deuses terá um coração tão duro que se possa alegrar com tal espetáculo? Qual deles, exceto Júpiter, deixaria de se conduir do teu sofrimento? Irritado, sempre e inflexível, ele não deixará de saciar sua crueldade sobre a raça celeste, até que um esforço feliz lhe arranque um poder, infelizmente, agora sólido demais. Prometeu. Certamente, embora acabrunhado pelo peso esmagador destas duras correntes, o senhor dos imortais será coagido a recorrer a mim para saber em tempo qual a nova conspiração que lhe há de arrebatar o cetro e as honrarias. Mas em vão há de empregar as mais terríveis ameaças. O coro. Sempre a mesma altivez. Tu não cegues, Prometeu. Mesmo no cúmulo da tua desgraça, tua voz nada respeita. O terror nos perturba. Nós trememos por ti. Fecemos que jamais possa haver o termo de teus suplícios. A alma do filho de Saturno é impenetrável. E seu coração inflexível. Prometeu. Júpiter é rígido. Bem o sei. Sua vontade só é, para ele, a justiça. No entanto, na iminência de imprevistos golpes, sua cólera indomável se há de aplacar. E com tanta solicitude como eu próprio teria, há de procurar meu socorro e minha amizade. O coro. Dize, porém, sem nada ocultar. Por que ofensa tua? Júpiter ordenou que sofresses tão bárbaro o tratamento. Qual foi teu crime? Fala, se é que isso não venha aumentar o teu sofrer. Prometeu. Ai de mim. Doloroso será, para mim, volocontar. Mas não menos doloroso silenciar. Tudo agrava a minha angústia. O ódio acabara de romper entre os deuses em dissídio. Uns queriam, expulsando Saturno, dar o cetro a Júpiter. Outros, ao contrário, esforçavam-se por afastá-lo do trono. Em vão procurei dar os mais prudentes conselhos aos filhos do céu e da terra. Os titãs. Sua audácia desprezava todo o artifício, toda a habilidade. Eles supunham triunfar sem esforço graças a seu próprio poder. Quanto a mim, Temes, minha mãe, e a própria terra, adorada sob tantos nomes diversos, me tinham profetizado que, no combate prestes a travar-se, a força e a violência de nada valeriam. O ardil tão somente decidiria da vitória. Quando lhe anunciei este oráculo, mal consentiram em ouvir-me. Em tal emergência, pareceu-me prudente, acompanhando minha mãe, adotar o partido de Júpiter, que insistia comigo para que o apoiasse. Graças a mim e a meus conselhos, foi-lhe possível precipitar nos negros e profundos abismos do Tártaro o venerando Saturno e todos os seus defensores. Aposta-me o serviço, eis o prêmio ignóbio com o que me recompensou o tirano do céu. Tal é a prática da tirania, a ingratidão para com seus amigos. Logo que se instalou no trono de seu pai, distribuindo por todos os deuses honras e recompensas, ele tratou de fortificar seu império. Quanto aos mortais, porém, não só lhes recusou qualquer de seus dons, mas pensou em aniquilá-los, criando em seu lugar uma nova raça. Ninguém se opôs a tal projeto, exceto eu. Eu tão somente impedi que, destruídos pelo raio, eles fossem povoar o Hades. Eis a causa dos rigores que me oprimem, deste suplício doloroso, cuja simples vista causa pavor. Por que me apiedei dos mortais? Ninguém tem pena de mim. Por que me apiedei dos mortais? Ninguém tem pena de mim. No entanto, tratado sem piedade, eu sirvo de eterna censura à prepotência de Júpiter. O couro. Que coração de granito, que coração de granito ou de ferro deixará de partilhar teu sofrimento? Ao Prometeu. Nós que o vimos, temos o coração transpassado pela dor. Prometeu. Sem dúvida, meus amigos se condoeirão de mim. O couro. Mas nada mais fizeste além disso? Prometeu. Graças a mim, os homens não mais desejam a morte. O couro. Que remédio lhe deste contra o desespero? Prometeu. Dei-lhes uma esperança infinita no futuro. O couro. Ó, que dom valioso fizestes aos mortais. Prometeu. Além disso, consegui que eles participem do fogo celeste. O couro. O fogo. Então os mortais já possuem esse tesouro? Prometeu. Sim. E desse mestre aprenderão muitas ciências e artes. O couro. E por isso é que Júpiter te castiga tão cruelmente? Não terás por acaso um repouso sequer? Virá um dia o termo de teus males? Prometeu. Nenhum fim, senão o que ele quiser. O couro. E que acaso quererá ele um dia? Não sentes o teu crime? Censurá-lo, porém, não nos causa prazer e agrava tuas dores. Silenciemos, pois, e trata de te libertar. Prometeu. É fácil para quem está no porto excitar e aconselhar a quem se acha em plena tormenta. Eu havia previsto tudo. Eu quis cometer o meu crime. Eu o quis conscientemente. Não o nego. Para acudir aos mortais, causei minha própria perdição. Mas nunca supus que me veria assim consumido sobre estes rochedos, no cume deserto da montanha inabitável. Não vos limiteis, porém, em deplorar minha atual desgraça. Descei junto a mim. Vim de saber qual a sorte que me está reservada. Investigai todo o meu destino. Não recuseis o que vos peço. Tende piedade de um infeliz. Ai de mim. O infortúnio esvoaça por sobre nós e ameaça todas as cabeças. O couro. Tu nos convences sem demora ao Prometeu. Desceremos ligeiras deste rápido carro e deixando as rotas aéreas e puras dos pássaros, viremos ter junto deste rochê descarpado. Nós saberemos de bom grado a história de tuas desgraças. Prometeu, o couro, o oceano Oceano Chego finalmente perto de ti, Prometeu Depois de haver percorrido países imensos sobre este monstro alado que minha vontade conduz sem o concurso de freio Partilho de tuas dores Certamente o sangue que nos une assim o quer expressamente Mas ainda que fosses um estranho, ninguém me seria mais caro que tu Não sei mentir nem bajular Tu o verás desde logo Fala e diz-me como eu te posso socorrer O oceano será sempre teu amigo fiel Prometeu Que? Tu também, oceano, queres ser testemunha de minha desgraça? Ousas deixar os mares que usam teu nome e teus abismos profundos abertos pela natureza Para galgar estas montanhas que nada contém senão o ferro? Será a curiosidade ou a compaixão que te conduz até aqui? Vê este espetáculo, vê que tratamento eu suporto, eu, o amigo de Júpiter, que o ajudei sozinho a subir ao trono Oceano, eu o vejo, Prometeu, e seja qual for a tua sagacidade, eu te daria um conselho Concentra-te em ti mesmo Um novo senhor domina os deuses Convém que tomes, pois, outros sentimentos Se te mantiveres nestes protestos injuriosos do alto do Olimpo, Júpiterá de te ouvir E brevemente teus males agravados farão com que tenhas saudade da condição atual Abafa, ó infeliz, tua cólera impotente Procura alcançar o perdão Talvez este conselho te pareça de um velho Mas tu sabes que males pode atrair um discurso insolente Nada te pode humilhar, nada te pode abater Mas tu procuras redobrar o teu sofrimento Creme, curva-te sob o jugo Pensa que atualmente reina um senhor severo e supremo Vou procurá-lo e tentarei obter sua liberdade Modera-te, pois, não soltes tua língua irreverente Modera-te, pois, não soltes tua língua irreverente Esclarecido como és, acaso ignoras que a punição é a consequência certa de tuas palavras imprudentes? Prometeu Admira que tu não hajas sido tratado como criminoso Visto que foste meu cúmplice e meu ajudante Mas basta, abandona estes inúteis cuidados Tu não me farás ceder Cuidado, não te cause esta visita alguma desgraça Oceano Sabes aconselhar aos outros bem melhor do que a ti mesmo Disso estás dando a prova Não queiras, porém, impedir minha zelosa intervenção Orgulho-me em dizer que hei de obter o perdão de Júpiter Que te libertará desse suplício Prometeu Reconheço tua boa vontade E certiei por isso eternamente grato Sei que tua amizade não se cansa Mas não te esforços por me valer, pois tudo que tentasses seria abaldado Trata de procurar repouso e abrigo Se eu sou desgraçado, não quero arrastar comigo a quem quer que seja ao abismo da desgraça Oceano Não, hei de lamentar sempre tua sorte e a de teu irmão Atlas Que curvado para as portas do ocidente Sustém sobre o dorso as colunas do céu e da terra Fardo que suporta com sacrifício Não, não verei nunca sem comiseração o habitante dos abismos da Cilícia O filho da terra, esse gigante prodigioso O audacioso Tifon De cem cabeças, dominado por um braço vingador Ele que desafiava todos os deuses Suas horrendas bocas exalavam a morte Faíscas fulminantes jorravam-lhe dos olhos Ele deveria subverter o império de Júpiter Mas a arma terrífica de Júpiter O raio, que nunca dorme Precipita-se e o atinge Suas ameaças são aniquiladas Ferido pelo raio, ele é pulverizado até nas entranhas Sua força destruída e agora cadáver inútil Jaz ao longo do mar, junto ao estreito Na vasta fornalha que crepita nos subterrâneos do Etna Em cujos topos o vulcano forja o ferro ardente Um dia, de lá jorrarão rios de brasa Cuja vaga destruirá as planícies da formosa Sicília Tudo porque Tifon, exalando seu ódio Embora calcinado pelo raio Fará surgirem ondas ardentes De uma tempestade de fogo Que nunca mais se apagará Prometeu Tua sabedoria, Oceano Prescinde de meus conselhos Deixe-me suportar minha sorte Até que a cólera de Júpiter se abrande Oceano Ignoras por acaso, Prometeu Que um discurso pode minorar a mais terrível cólera Prometeu Sim, quando se espera o momento oportuno Não se choca violentamente um espírito irritado Oceano Que perigos vês tu em que eu te ajo Em que eu o deseje e o tente conseguir Prometeu Será esforço inútil Loucura e simplicidade Oceano Consinto em sofrer esses males O sábio que se faz de ingênuo Muitas vezes realiza melhor seus propósitos Prometeu Mas essa falsa tentativa me será atribuída Oceano Que queres então que eu volte a meus domínios Prometeu Sim, tua piedade por mim só te pode granjear o inimigo Oceano Quem? O novo senhor do céu Prometeu Ele mesmo Evita desagradar-me Oceano Tua desgraça, sem dúvida, vale por uma terrível lição Prometeu Pois bem, não o esqueças nunca A pressa te impartir Oceano Eu creio e sigo teu conselho Já esta alimária ligeira agita com suas asas As vastas região do ar Ela quer voltar o mais breve possível para sua habitação Oceano sai E ficam Prometeu e o Coro O Coro Ó Prometeu Como deploramos o teu infeliz destino De nossos olhos comovidos correm rios de lágrimas Nossas faces estão umedecidas pelo pranto De que terrível poder dispõe Júpiter Com sua arma poderosa ameaça aos próprios deuses Outrora venerados Tudo nestas tristes paragens sofre com teus gemidos Chora-se a tua glória Deplora-se a perda das tuas antigas honras E das de teus irmãos Sim, todas as nações, todos os povos do continente sagrado da Ásia Partilham de tuas penas As mulheres valorosas nos combates que habitam a Cólquida As tribos citas Espalhadas pelos confins do mundo Ocupantes do escarpado Cáucaso Guerreiros ferozes armados em suas lanças agudas Atlas, esse outro titã Era o único dos deuses que víamos em cadeias de dor Em cadeias de dor Martirizado pelo sofrimento Atlas, que sem repouso Sustém sobre os ombros o peso enorme A calota do céu Sorte miseranda Rugem as ondas quebrando-se a seus pés Gêmeo abismo frene Frene o antro sombrio de Platão De Plutão E até as límpidas fontes murmuram Prometeu Se me calo não é por orgulho ou desprezo Mas o furor devora minha alma quando me vejo preso a esta rocha No entanto A quem mais Se não a mim Devem os novos deuses as honras que desfrutam Não falemos mais nisso Seria repetir o que já sabeis Ouvi somente quais eram os males humanos E como de estúpidos que eram Eu os tornei inventivos e engenhosos Eu vou-lhe direi não para me queixar deles Mas para vos expor todos os meus benefícios Antes de mim eles viam, mas viam mal E ouviam, mas não compreendiam Tais como os fantasmas que vemos em sonhos Viviam eles séculos a fio, confundindo tudo Não sabendo utilizar tijolos, nem madeira Habitavam como as próvidas formigas Cavernas escuras, cavadas na terra Não distinguiam a estação invernosa da época das flores, das frutas e da ceifa Sem raciocinar, agiam ao acaso Até o momento em que eu lhes chamei atenção Para o nascimento e o ocaso dos astros Inventei para eles a mais bela ciência A dos números Formei o sistema do alfabeto E fixei à memória A mãe das ciências, a alma da vida Fui eu o primeiro que prendi os animais sob o jugo Afim de que, submissos à vontade dos homens Lhes servissem nos trabalhos pesados Por mim foram os cavalos Por mim foram os cavalos habituados ao freio E moveram os carros para as pompas do luxo opulento Ninguém mais, se não eu, inventou esses navios que singram os mares Veículos alados dos marinheiros Pobre de mim Depois de tantas invenções em benefício dos mortais Não posso descobrir um só meio Para pôr fim aos males que me torturam O couro Agiste sem discernimento E sofres, por isso, uma pena incrível Médico incapaz para curar teus próprios males Perdes a esperança E não descobres o remédio que há de te salvar Prometeu Ouvi o resto e ainda mais admiráveis O valor das artes e indústrias que dei aos mortais Antes de mim, e este foi meu maior benefício Quando atacados por qualquer enfermidade Nenhum socorro para eles havia Querem alimento, querem poções, bálsamos ou medicamentos Eles pereciam Hoje, graças às salutares composições Que lhes ensinei Todos os males são curáveis Elucidei-lhes todos os gêneros de adivinhações Fui o primeiro a distinguir entre os sonhos As visões reveladoras da verdade Expliquei-lhes os prognósticos difíceis Bem como os prognósticos fortuitos ou transitórios Interpretei precisamente o voo das aves de rapina Bem como os augúrios Felizes ou sinistros que provém de outros animais Fiz ver quando reina entre eles o ódio Ou a concórdia E a união Enfim, o que pode haver nas entranhas das vítimas De agradável aos deuses no aspecto e na cor Na beleza das formas do fel e do fígado Entendendo sobre o fogo No envoltório de gordura As partes internas e os membros dos animais Iniciei os mortais numa ciência difícil Dando-lhes a conhecer signos até então Ignotos E não é tudo A prata e o ouro O coro O coro Será Júpiter acaso menos poderoso que essas divindades? Prometeu Sim Ele próprio não poderá eximir-se a seu destino O coro Seu destino? Qual será seu destino se não o de reinar para sempre? Prometeu Nada mais pergunteis Convém cessar Vossa insistência O coro Tão terrível é Pois o segredo que tu guardas Prometeu Façamos ponto aí Ainda não é tempo de revelar esse mistério Que ele permaneça mais oculto que nunca De minha descrição dependem a minha liberdade E o fim do meu sofrimento O coro Que nunca Júpiter ou Onipotente Queira usar a força em oposição a nossos desejos Que nunca sejamos negligentes no culto devido aos deuses por hecatombes sagradas Junto às fontes eternas do oceano O nosso Pai Que jamais façamos o mal com as nossas palavras Fiquem estas máximas indelevelmente gravadas em nosso espírito Para que nunca mais desapareçam É doce passar uma vida imortal na segurança mais perfeita Nutrindo a alma com os mais puros prazeres do espírito Nós estremecemos de horror ao ver-te assim Oprimido por tantas desgraças Mísero Prometeu Tu não temeste a Júpiter Por uma inclinação natural fizeste demasiado bem aos bens Por uma inclinação natural fizeste demasiado bem aos humanos Onde está o fruto dessa dedicação inútil Dize, infeliz Que socorro, que conforto te podem trazer essas criaturas efêmeras Não sabes por acaso em que consiste essa vida transitória Semelhante aos sonhos Que iludem os pobres seres humanos Não sabes que seus esforços jamais conseguirão Prevalecer contra a vontade de Júpiter Tua sorte funesta vale por uma lição para nós Ó Prometeu Ai de ti Como serão doravante os nossos hinos diferentes Dos que cantávamos em torno De teu banho e de teu leito No dia ditoso em que Vencida por teus dons Nossa irmã Ezione se tornou tua esposa Prometeu O coro E Que país será este Quem o habita A quem vejo ali acorrentado Aqueles rochedos gelados Por que crime está sendo assim punido Diz-me Aonde me trouxe neste momento Meu triste fado Ó céus Ó deuses Como sou desgraçada Já o Moscardo me fere de novo Ó terra Afasta para longe esta sombra de Argos Teu filho Causa-me horror o aspecto deste monstro De cem olhos Que me persegue com seus perdidos olhares Nem a morte o faz parar Pobre de mim Ele sai dos infernos para me perseguir Para me obrigar a fugir Faminta por estas plagas sem fim Debalde esta flauta Cujos tubos ainda prende a cera Faz ouvir algumas dolentes melodias Deuses imortais Onde estarei eu? A que região do mundo me trouxe esta carreira sem descanso? Filho de Saturno De que crime fui culpada para sofrer tão triste sorte? Por que motivo queres assim torturar uma infeliz Que perdeu a própria consciência? Quero que me aniquile o teu raio Que a terra me esmague Ou que me devorem os monstros marinhos Por que não atendes a esta minha súplica? Ó Deus poderoso A sas já tenho sofrido nesta corrida infinita e penosa Poderei saber um dia Quando esta desgraça terá fim? O couro Ouvis tu, prometeu a voz desta jovem? Prometeu sim Ouço a voz da infeliz A quem persegue um inseto cruel É a filha de Ínaco Por quem Júpiter está apaixonado E a quem Juno Ciumenta Obriga a fugir Sem repouso Numa corrida louca Por este mundo afora Ion Como podes saber o nome de meu pai? Responde a esta infeliz Quem és tu? Se tu mesmo não passas de um desgraçado Como conheces tão bem os meus males? Tu bem sabes o que é este flagelo aéreo Que me consome E me despedaça com teu ferrão cruel Esfaimada corri até aqui aos saltos Uma força inimiga me oprime Que míseras criaturas foram jamais atormentadas como eu Diz-se, pois Que calamidades tereis ainda a sofrer A remédio para o meu mal Se conheces algum Ensina-me Por piedade Não há jovem que tenha sofrido tanto como eu Nesta carreira errante Prometeu Eu te direi claramente o que deseja saber Eu te direi sem enigmas Com toda a simplicidade Como se deve falar ao amigo Vês aqui aquele que deu fogo aos mortais Prometeu Ion Ó, benfeitor da humanidade Infeliz Prometeu Como mereceste um tal suplício Prometeu Há pouco eu acabara esta lamentável história Ion Diz-me, porém, por favor Prometeu De mim tudo poderás saber Ion Quem te acorrentou este rochedo escarpado Prometeu A ordem de Júpiter E a mão de Vulcano Ion E de que crime és acusado Prometeu Já disse o que devia É o que te deve bastar Ion Mas dize-me ao menos isto Qual será o fim desta minha carreira dolorosa Prometeu Bem melhor será que o ignores Do que conhecê-lo Ion Ó, não me ocultes Alguma coisa Coisa alguma Do que me resta ainda sofrer Prometeu Prometeu Visto que tanto empenho mostras Penso que devo satisfazer teu desejo Ion Pois bem, que mais esperas Acaso invejas a minha sorte Prometeu Não Receio apenas despedaçar teu coração Ion 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 Elas são irmãs de teu pai Tu deves atender a seus apelos É sempre um conforto revelar nossas dores Àqueles que nos ouvem condoídos E nos comovem com suas lágrimas Ion Como poderia eu deixar de cumprir vosso desejo Ouvir pois a história que tanto desejais conhecer Embora muito me custe recordar a causa do flagelo com que o céu me oprime E da horrível transformação que tenho sofrido Quando no recesso de meu retiro virginal Ainda os sonhos me deleitavam Uma voz insidiosa me dizia Ó ninfa de Tosa Por que insistes em conservar tua virgindade Se podes realizar o mais glorioso Imeneu Imeneu significa casamento Por ti arde Júpiter na chama do desejo Contigo ele quer fruir os prazeres do amor Filha de Ínaco Não desprezes o amor de Júpiter Corre às plagas de Lerna Aquelas campinas irrigadas por teu pai E cede ao olhar amoroso de um Deus que te adora Pobre de mim Tais eram os sonhos que me perseguiam todas as noites Resolvi finalmente cientificar meu pai do que se passava Ele enviou mensageiros a Pitos e a Dodona Afim de indagar o que era mistério para agradar os deuses Por algum tempo não obteve senão respostas ambíguas Cujo sentido se ocultava sob a mais impenetrável obscuridade Deram-me por último uma decisão oracular Determinando que eu fosse expulsa de minha casa e de minha pátria E condenada a vagar sem rumo aos confins do mundo Se meu pai não obedecesse Júpiter desfecharia raios fulminantes Que destruiriam totalmente a nossa raça Cumprindo esse oráculo de Apolo Meu pai obrigou-me a partir para longe Em doloroso exílio Ele assim agiu E o bencei contra a sua e a minha vontade Mas o poder de Júpiter o forçou a praticar tamanha violência Desde logo minha razão e meus traços fisionômicos se alteraram Apontam estes chifres em minha fronte Um moscardo me fere com seu ferrão agudo Aos saltos de uma corrida louca Atirei-me a corrente benéfica do sem creia E procurei a fonte mais alta do Lerna Um cão-pastor, filho da terra O impiedoso Argus Seguia-me por toda parte Observando-me com seus inúmeros olhos Inesperado golpe privou-o de repente da vida Mas o terrível inseto, flagelo divino Continuou a perseguir-me Expulsando-me de um país para o outro Eis o que tem sido minha sorte até o presente momento Visto que sabes o que ainda me resta a sofrer Diz-me, eu te peço Não me iludas com uma mentira Trair a verdade é o mais vergonhoso dos vícios O couro Cessa, cessa, já é demais Nunca ouvimos tão sinistra narrativa Nem vimos tão clamorosas desgraças Um duplo golpe feriu as nossas almas Ó cruel destino A sorte de Io nos enche de terror Prometeu Não choreis prematuramente Esperai até que tenhais de tudo pleno conhecimento O couro Tua carreira Ao saíres destes lugares Dirige teus passos para as portas do oriente Cortando o deserto que o arado nunca sulcou Cortando o deserto que o arado nunca sulcou Chegarás ao país dos citas nômades Povos armados de flechas Que por única vivenda tem cabanas de juncos Armadas sobre carros Evita-os E para atravessar seu país Procura as praias rochosas Do mar sussurrante A tua esquerda estão os calibes Forjadores do ferro Convém evitá-los também São ferozes e pouco hospitaleiros Atingirás as margens do rio orgulhoso Que não desmente seu nome Não tentes atravessá-lo A passagem só é possível junto ao Cáucaso A mais alta dessas serrenias De cujos flancos se forma a torrente impetuosa O cume do Cáucaso avizinha-se das nuvens Será forçoso transpolo e descer para o sul Lá encontrarás as amazonas Mulheres guerreiras que detestam os homens E que se fixarão o dia em Temicira Perto do Termodon No ponto onde penetram no mar Saliências da rocha Salmideia Madrasta dos navios Hospedeira detestada pelos pilotos As amazonas conduzir-te-ão com prazer Chegarás assim ao ístimo dos Cimérios Junto às gargantas estreitas do pântano Meótido Ali deixa com coragem a terra E atravessa o mar Os mortais guardarão para sempre a memória da tua passagem Esse estreito daí por diante será chamado Bósforo Então não estarás mais na Europa Mas sim na Ásia Então, o que dizes tu? Não é violento esse tirano dos céus? Por que pretende conquistar teus favores? Um Deus a uma simples mortal? Não é violento esse tirano dos céus? Mas então, quando souberes de tudo Io, para que me serve a vida? Por que não me precipito desta rocha escarpada? A pedra que me esmagasse seria minha salvação Melhor será morrer uma vez Do que penar todos os dias Prometeu Como suportarias então os tormentos que padeço eu Que estou impossibilitado de morrer? A morte ser-te ao menos o fim de teus sofrimentos Ao passo que minhas dores só terão fim Quando Júpiter for despojado de seu poder Io, que dizes? Perderá Júpiter um dia o seu império? Ah, como eu folgaria se pudesse testemunhar esse fato Nem poderia desejar outra coisa a eu A quem ele trata com tanta crueldade Prometeu Ele perdê-lo-á Fica certa Io E quem lhe arrancará o tirânico Cetro? Prometeu Ele próprio Em consequência de sua louca temeridade Io Como? Explica-te Se ir-se nisso não há perigo? Prometeu Para seu mal Ele tomará uma esposa Que o fará arrepender-se Io Será deusa ou mortal? Dize-o se puderes Prometeu Que te importa saber? A tal respeito guardarei segredo Io Será ela própria Quem o há de expulsar do trono? Prometeu Ela dará à luz um filho mais forte que seu pai Io E Júpiter não poderá evitar esse golpe? Prometeu Não Antes que isso aconteça Eu estarei livre destas correntes Io E quem te virá libertar contra a vontade de Júpiter? Prometeu Um de teus descendentes É o que terá de acontecer Io Que dizes tu? Um de meus filhos virá dar fim a teus sofrimentos? Prometeu Sim O terceiro que nascer Depois de dez gerações Io Como este oráculo é difícil de entender-se Prometeu Não tentes pesquisar mais Nem conhecer os pomenores de teu futuro Io Tu me deste um prazer Não me retireis mais Não me retireis mais Prometeu De dois vaticínios Eu só te concederei um Io Quais são eles? Dízimo E dá-me o direito de escolher Prometeu Escolhe pois Ou sabes o que te resta a sofrer ainda Ou o nome de meu libertador O coro Ó Prometeu Concede a ela uma dessas graças E a nós a outra Não recuses atenção a nossa súplica Que Io Saiba por onde terás de vaguear ainda E nós o nome de teu libertador Estamos desejosas de sabê-lo Prometeu Vós assim exigis E eu nada vos posso negar Io Vou descrever-te tua dolorosa carreira Grava-a profundamente na memória Logo que transpuseres as águas agitadas do estreito Que separa os dois continentes Caminharás para as portas inflamadas do sol Até os campos dos gorgônios de Sistínia Onde vivem as três velhas Filhas de forces As três irmãs com aspecto de cisne Que só tem um dente E um só olho em comum E que jamais verão os raios do sol Nem o astro da noite Não estarão longe as três outras irmãs As aladas gorgonas Monstros execrados pelos humanos Suas cabeças estão eriçadas de serpentes Quem as contemplar morrerá imediatamente Ficas avisada do perigo Mais adiante verás outro espetáculo tremendo Os grifos de longo pescoço Os cães mudos de Júpiter Foge deles o quanto puderes Evita também os guerreiros que só têm um olho Usarem maspos Sempre cavalgando habitantes das margens de Plutão Que rola o ouro em suas ondas De lá passarás a um país longínquo De um povo negro Fixado nos limites do oriente No sítio de onde sai o rio da Etiópia Acompanharás a corrente do Nilo Até o passo onde Do alto dos montes de Bíblis Ele precipita suas águas majestosas e salutares Seu curso levar-te-á A ilha triangular do Egito Nesse lugar, ó Iu É que uma numerosa geração sairá de ti E de teus filhos E de teus filhos Nesse lugar, ó Iu É que uma numerosa geração sairá de ti E de teus filhos Minha predição parece te obscura E incompreensível Faz de tuas perguntas Porque posso tudo esclarecer Para isso Bem contra a minha vontade Tenho tempo de sobra O coro Se ainda houver dolorosas corridas A predizer Que tu esqueceste Termina Se já disseste tudo Concede-nos a nossa vez A graça que te pedimos Não te esqueça Prometeu Iu já sabe qual será o termo de sua viagem Mas para garantir-lhe Que minha predição não falha Dir-lhe-ei o que tem sofrido Até vir aqui Isto será uma prova Da minha infalibilidade Omitirei numerosas circunstâncias Para aludir somente As suas mais recentes peregrinações Quando chegaste aos campos molócios Junto da alta Dodona Onde permanece a profetisa do deus dos Tésprotas E onde existem incrível prodígio Os carvalhos que falam Estes em linguagem clara Sem enigmas Saudaram-te como futura esposa de Júpiter Se é que esse título te agrada ainda Novo acesso te arrebatou E correstes ao longo das praias Até o vasto Golfo de Reia De onde retrocedeste Ao ponto de partida O nome de Jônio ali ficou Sem dúvida Como um eterno monumento de tua viagem Ao longo daquele golfo Por aí tu vês Que meu espírito alcança Além do tempo presente Ouvi agora todas vós O que ainda tenho a revelar Retomarei minha primeira predição Em terras do Egito Nos próprios areais que o Nilo banha Está a cidade de Canopo Ali acariciando-te Júpiter há de restituir-te a razão Terás um filho O escuro Epaphos Cujo nome recordará A aproximação dessa divindade Epaphos cultivará Extensa planície Que o rio alaga em suas cheias Cinco gerações depois dele Cinquenta irmãs Para evitar um criminoso consórcio Com os filhos de seu tio Refugiar-se-ão em Argos Os noivos, porém, levados pela paixão Como a ave de rapina Que persegue a tímida pomba Irão em busca de um imeneu Que não deveriam ter procurado O céu invejoso vai puni-los A terra pelaja Receberá os corpos desses infelizes Imolados pelo ferro-assassino Das mulheres que assim agiam Nas trevas da noite Cada esposa Que Vênus faça o mesmo A meus inimigos Mergulhando um punhal De afiado gume No peito do esposo Privou-o da vida Uma única Induzida pelo amor Não dará a morte ao companheiro Faltou-lhe o ânimo Forçada a escolher Forçada a escolher Preferiu que a chamassem de covarde A ser assassina Dela nascerá uma família real Em Argos Para contar passo a passo A história dessa dinastia Preciso Fora um longo discurso Dessa estirpe Nascerá O herói famoso Que com suas flechas Dará fim ao meu tormento Tal é o oráculo Que a antiga titânide Temes Minha mãe Me revelou Dizer-te como E quando isso acontecerá Eis o que exigiria Demasiado tempo E tu nada lucrarás Em ouvir Io Céus Um novo acesso Um novo furor Me inflama O moscardo Fere-me De novo Com seu ferrão ardente Meu coração bate-me Agitado pelo terror No peito Meus olhos já se perturbam E vejo tudo girar Em torno de mim Arrebata-me a loucura A língua já se recusa A obedecer E a razão Luta em vão Contra um odioso Vendaval de insânia O coro Foi um sábio Sem dúvida Aquele que teve A primazia Em afirmar Que cada qual Se deve unir A seu igual Pois quem vive De seu trabalho Não deve ambicionar A aliança Nem do rico Efeminado Nem do nobre Orgulhoso Jamais Ó Parcas Nos destineis Ao amor de Júpiter Nem de qualquer Outro habitante Do Olimpo Trememos de horror Ao ver A pobre Io Virgem ainda Evitando o amor De Júpiter E apesar disso Forçada por Juno A esta corrida Exaustiva Não há perigo Numa união Bem proporcionada E ninguém A deve temer Mas Ó amor Fazei que nunca Um Deus poderoso Nos veja E nos cobisse A luta Seria em extremo Desigual Cheia de esforços Inúteis Que seria de nós Como fugiríamos A Júpiter Prometeu Embora orgulhoso Júpiter Será humilhado Um dia Tal o fruto Do enlace Que ele deseja Que será a causa Da ruína De seu trono E de seu poderio Realizar-se-á então Integralmente A maldição Que contra ele Lançou Saturno Quando foi expulso Da antiga sede De seu império De todos os deuses Só eu poderia ensinar-lhe Como evitar Essa desgraça Só de mim Se poderia obter Essa revelação Nesse dia em vão Ele se porá Do alto das nuvens Agitando nas mãos Dos seus dardos Inflamados Nada O salvará De uma queda Ignominiosa Eu vejo Como ele próprio Está criando O seu inimigo O prodigioso Atleta Difícil de vencer Que lançará Fogos mais ardentes Que o raio Fará rumores Mais fortes Que o trovão E quebrará O tridente De Netuno Esse flagelo Marítimo Que abala a terra Naufragando Nesse baixio Júpiter Aprenderá então O quanto É diferente Servir De dominar O coro Teu desejo É que faz A predição Prometeu Sim Eu pronuncio E o que eu desejo É o que acontecerá O coro Será possível que Júpiter Venha a ter Um dia Um senhor Prometeu Sim E não será A última De suas desditas O coro O coro E tu não Tremes Pronunciando Tais palavras Prometeu Que posso Eu tremer O destino Me fez Imortal O coro Mas Júpiter Pode agravar Teus tormentos Prometeu Que seja Estou preparado Para tudo O coro É um sábio Aquele que teme A drasteu Prometeu Respeitar Implorar E venerar Eternamente Esse déspota Para mim Júpiter é o que mais Desprezo Exerça ele contra mim Como quiser O seu poder transitório Ele não há de reinar Muito tempo Sobre os deuses Mas vejo Que se aproxima O seu mensageiro O ministro Desse moderno Tirano Sem dúvida Vem comunicar-me Alguma nova decisão Prometeu O coro E Mercúrio Mercúrio É a ti Espírito sutil Vaso de amargura Inimigo Confesso Dos deuses Benfeitor Dos mortais Roubador Do fogo Celeste É a ti Que eu falo Declara É meu pai Que ordena Qual é o imeneu De que te comprazes Em falar Que lhe há de custar O império Nada de enigmas Ou de velados mistérios Urge que tudo reveles Prometeu Não me obrigues A trazer-te Uma segunda mensagem Não é pela revolta Tu bem o sabes Que se alcança A complacência De Júpiter Prometeu Que discurso Arrogante E soberbo E como fica Bem ao ministro Dos deuses Novos senhores De um novo império Vós acreditais Habitar Palácios Inacessíveis As desgraças Pois bem Por acaso Não vi eu Cair em dois tiranos Verei a queda Do terceiro Será a mais rápida E a mais vergonhosa Pensas porventura Que me acovarde E que me submeta A esses novos deuses Longe disto Estou Mercúrio Podes ir-te embora Volta sem tardança Ao lugar de onde Vieste Nada mais Saberás por mim Mercúrio Eis o invencível O orgulho Que tantas desgraças Já te causou Prometeu Sabe que eu não Consentiria em trocar Minha miséria Por tua escravidão Prefiro sim Prefiro jazer Acorrentado a este penedo A ser o mensageiro E confidente De teu pai Eis aí como podemos Ferir Aqueles que nos maltratam Mercúrio Sem dúvida Estás presentemente Numa situação deliciosa Prometeu Minhas delícias Ah Por elas vão de passar Meus inimigos E tu Em primeiro lugar Mercúrio Ó Porventura Tu me atribuís A tua desgraça Prometeu Só tenho uma palavra Odeio a todos os deuses Que depois de receber Meus benefícios Me ferem injustamente Mercúrio Tens a razão conturbada Bem se vê O mal é violento Prometeu Pois que ele se agrave ainda Se é um mal Detestar seus inimigos Mercúrio Como serias insuportável Se dominasses um dia Prometeu Ai de mim Mercúrio Eis aí uma exclamação Que Júpiter não conhece Prometeu Pois há de aprendê-la Com o tempo Que tudo amadurece E transforma Mercúrio No entanto Não te faz mais prudente Como deveria ter acontecido Prometeu Enganas-te E a prova É que nada Te revelarei Viu escravo Mercúrio Nada dirás Então Do que meu pai te ordena Prometeu Devo-lhe tantos benefícios Que como vês Tenho a obrigação De retribuir Mercúrio Prometeu Tu zombas de mim E tratas-me como a uma criança Prometeu Por acaso não é uma infantilidade Ou pretenderes arrancar de mim uma revelação Não há tormentos nem artifícios Que me forcem a elucidar esse mistério Não há tormentos nem artifícios que me forcem a elucidar esse mistério a Júpiter Enquanto não forem rompidas as correntes que me prendem Assim tenho dito Agora quando os cintilantes coriscos caem com o estrondo E os fogos subterrâneos se confundem com a neve que branqueia as alturas Revolucionando a natureza Nada me fará ceder E eu não revelarei o nome daquele que o há de derrubar do trono Mercúrio Diz-lhe porém De que te serve essa obstinação? Prometeu Tudo já está por mim previsto Há muito tempo que esta minha resolução está tomada Mercúrio Insensato Por que não has de aprender ao cabo de tanta desgraça A agir com sabedoria? Prometeu Insistes em vão Insistes em vão, Mercúrio Para tuas palavras sou surdo como uma onda Não penses que temendo os desígnios de Júpiter Medroso como uma donzela Eu ergo as mãos e implore a piedade Aquele que é objeto de todo meu rancor Para que me liberte destas cadeias Disso bem longe estou Mercúrio Vejo que meu apelo é inútil E que meus conselhos não conseguiram convencerte Tal como um cavalo indomável Não afeito ao jugo Mordes o freio e resistes Mas teu redobrado furor nada vale Afinal, nada mais importante do que o orgulho dos insensatos Nada mais impotente do que o orgulho dos insensatos Visto que não logrei persuadir-te Pensa ao menos na tempestade de novas desgraças Que hão de cair sobre ti Júpiter, por meio de raios, espedaçará este rochê descarpado Teu corpo permanecerá esmagado sobre os fragmentos da montanha Ao cabo de longo tempo reaparecerás um dia Então, um abutre insaciável O cão alado de Júpiter virá arrancar de teu corpo Enormes pedaços E, comensal não desejado Voltará todos os dias para se nutrir de teu fígado negro e sangrento Desse tremendo suplício não esperes ver o fim Salvo se algum deus quiser ficar em teu lugar A descer aos antros do invisível Do invisível Plutão Nos redutos sombrios do Tártaro Pensa, pois, eu te conjuro O que digo não é uma série de vãs ameaças É uma sentença inapelável A boca de Júpiter não mente nunca O que ele diz realiza-se inesoravelmente Pensa e pondera, Prometeu A teimosia não vale tanto como a prudência O couro Mercúrio quer que abandones esse orgulho E adotes uma decisão sensata, ó Prometeu O que ele diz afigura-se nos razoável Crê Para o sábio é uma vergonha perseverar no erro cometido Prometeu Eu já sabia tudo Tudo o que ele acaba de me anunciar Que um inimigo sofra todo o mal que ele pode fazer O outro, nada mais natural Pois que caiam sobre mim os raios fulminantes Que os ventos furiosos inflamem os céus Que a tempestade agitando a terra em seus fundamentos Abale o mundo Que flagelos sem exemplo confundam as vagas do oceano Com as estrelas da abóbada celeste Que Júpiter usando seu invencível poder Precipite meu corpo nos abismos do Tártaro Faça aí o que fizer Eu hei de viver Mercúrio Palavras tais são de um insensato Que mais falta para esse delírio Se a sorte o ajudasse onde cessaria Jamais o seu vesânico furor Mas vós, ninfas do mar Vós que tendes pena da vítima de tantos horrores Afastai-vos desses sítios O horrendo fragor do trovão Pode abalar demais os vossos puros espíritos O coro Ó, dá-nos conselhos a que possamos obedecer Não nos podemos conformar com tão sinistros ditames Queres por acaso arrastar-nos a ignomínia? Não, nós partilharemos de tudo o que ele tiver de sofrer Detestamos a traição De todos os vícios é o que mais nos causa horror Mercúrio Lembrai-vos ao menos do que vos preveni Se a calamidade que se aproxima vos atingir Não acuseis a sorte Nem digais que Júpiter vos feriu com imprevistos golpes de violência De vós tão somente será a culpa Fostes em tempo avisadas Não será por falta de luzes ou de tempo Que sereis imprudentemente arrastadas pela rede das desgraças Prometeu Prometeu Com efeito Não foi uma ameaça apenas A terra põe-se a tremer O soturno ronco já se faz ouvir Turbilhões de pedras se erguem Todos os furacões desencadeados parecem que estão contra mim Contra mim é o que Júpiter desfecha Tão horrendo cataclismo Ó minha Augusta Mãe Ó tu, divino éter Que cercais o universo de luz eterna Vede que injustos tormentos me fazem sofrer